Quem aí é fã de Body Splash e quer dicas maravilhosas nacionais pra se jogar nesse fim de ano? Fica comigo que tem opções incríveis pra compartilhar com vocês. Oi gente, tudo bem? Continuando a série de vídeos de perfumes pro final de ano, trouxe também opções de Body Splash, por que não? Sei que muitas pessoas são apaixonadas com Body Splash, tem pessoas que não gostam muito de usar perfumes, tem pessoas também que eu sei que nessa época do ano vão à praia ou vão pra um sítio com piscina, enfim, querem fragrâncias mais leves, mas que também são elegantes e que combinam com o Natal e com o Ano Novo. E eu trouxe opções nacionais que eu amo demais e eu vou começar por uma marca que nós amamos, que é o Boticário. E eu separei o Lily, o Body Splash que foi lançado recentemente e que splash maravilhoso. Pra você que gosta do Lily, o Eau de Parfum, esse splash é uma excelente opção, mas principalmente se você gosta do creme acetinado do Lily. Por que, Ju? Porque esse splash, o Boticário conseguiu reproduzir o cheiro do creme acetinado do Lily. É sensacional! Tem toda aquela floralidade branca que a gente já conhece do Lily, o lírio cremoso, junto com outras notas florais, marcantes, cremosas, que formam essa floralidade branca maravilhosa, mas em especial ele tem aquele toque sabonetado delicioso que a gente sente no creme acetinado. Então é uma excelente opção pra gente se jogar, porque é um Body Splash marcante, ele dá show de performance na minha pele. Todos os splashes que eu trouxe pra vocês nesse vídeo, eles fixam muito bem na minha pele, assim como vários perfumes. Então são splashes que tem performance de perfume, na minha pele ele fixa uma média de 5 horas, o que tem me agradado demais. Junto com o creme acetinado, ajuda ainda mais a potencializar o cheiro, a fixar mais. Ótima opção, super lançamento do Boticário e fica a dica aí pra quem quer um cheiro marcante, elegante, que combina muito com o final de ano. Outro cheirinho maravilhoso, que combina com o final de ano, principalmente pro ano novo, e ele me lembra um pouco o perfume da minha vida, que é o 2x2 VIP Rosé. E eu tô falando do Body Splash Rosé, da Nativa Spa, do Boticário. Esse splash é o meu favorito da Nativa Spa, sempre comento aqui com vocês quando eu falo sobre ele. Tô até com saudade de usar, sentiu o cheirinho aqui? Me deu saudade de usar. E os grandes destaques, na minha percepção, são as notas de morango, e ele tem uma cremosidade, um conforto dual misca, que junto a algum acorde que me forma uma sensação leve de champanhe. E isso me lembra um pouco o 2x2 VIP Rosé, essa vibe festiva. O Rosé, ele não tem nota de champanhe na pirâmide, mas algum acorde forma uma sensação que me lembra um pouco de champanhe, morango. E ele também não tem morango na pirâmide, mas claramente eu consigo sentir uma nota de morango, alguma fruta vermelha que lembra morango. E ele tem uma alegria, essa sensação festiva, que eu acho que combina demais. O nome Rosé não é em vão, a gente sente também bastante a presença da rosa. Então ele é essa mistura floral, rosado, com um toque que lembra champanhe, morango, delicioso, cremoso, doce na medida. Uma super opção pra você passar aí o seu final de ano, eu acho que combina bastante com o Réveillon. Na minha pele ele fixa super bem, uma média aí de 5, 6 horas. Gosto muito de usar como hidratante. Outra super opção, um splash bem elegante, e que eu não poderia me esquecer de jeito nenhum. É o meu queridinho, meu amorzinho da Nativa Spa. A próxima opção que eu trouxe pra vocês, eu levei recentemente pra minha viagem à praia. E eu tô falando do Frescor Ecos de Buriti. Esse frescor é muito indicado pra você que vai passar uns dias aí de fim de ano, principalmente na praia, na piscina. É um frescor que combina muito com essa vibe verão, calor. Ele passa uma sensação de cuidado, de banho tomado, de pessoa com a pele fresca. Ele tem um cítrico alaranjado muito gostoso. O que remete muito já no frasco, a cor do líquido, é esse cítrico alaranjado frutado. É aquele tipo de fragrância que transmite aquele frescor imediato que a gente precisa pro calorão. E no fundo, ele tem um leve toque adocicado. É como se ele fosse esse suco de frutas cítricas, laranjas, e com um leve toque adocicado na base. Delicioso. É um cheiro muito agradável. Dificilmente uma pessoa vai conhecer essa fragrância e não vai gostar. E ele passa alegria, ele transmite alegria. Então, por isso, eu acho que ele é uma super opção pra você aí, que vai passar o seu fim de ano num lugar muito quente. No litoral, é uma ótima opção também. E dá show de performance na pele. Então, são splashes que vão ficar aí juntinho de você. Fresco e elegante, eu também separei pra esse vídeo o Dream Jardim de Mistérios. Que foi outra opção de splash que eu levei pra viagem e ele deu show. Eu usei pra poder sair à noite e ele me acompanhou. E me trouxe uma sensação de bem-estar muito grande, junto com a elegância de um perfume que tem um toque verde muito equilibrado, uma floralidade muito gostosa, um frutado incrível. O grande destaque na minha percepção é pra nota de maçã. Ele tem um leve toque verde na base, mas algo muito sutil. Vocês sabem que os perfumes verdes, eles não são a minha preferência, mas aqui tá em super equilíbrio. O que eu mais sinto realmente é o frutado. E ele vai na vibe. Não tô dizendo que ele é igual. Eu acho que eles têm grandes diferenças, mas ele vai na vibe do My Lily, da O Boticário. Eu acho que quem gosta de um, tem tudo pra gostar do outro. Usar esse splash também com o creme acetinado do My Lily combina demais. Então fica a dica aí pra vocês. Ele tem uma performance muito legal na minha pele. Ele fixa uma média de 5, 6 horas, o que me agrada bastante. E carrega frescor e elegância, que é uma combinação que eu particularmente amo muito. E Ju, você tá trazendo pra gente essas opções, mas eu quero uma opção de splash marcante. Eu quero um splash, por exemplo, pra usar no Natal, mas que fixe bem. Não tô aí na podência de comprar um perfume novo, mas quero me dar de presente um splash que seja marcante. Trouxe uma opção pra vocês e é o ameixa negra da linha Nativa Espada, O Boticário. Esse splash, pensem em uma ameixa bem cremosa, como se fosse uma ameixa em compota, digamos assim. Sentir o cheiro desse splash, já enche a minha boca de água. Ele tem essa ameixa com bastante cremosidade e ele tem essa sensualidade. Ele é marcante. Ele é pra aquelas pessoas que gostam de ir pra festa, mas gostam de ir com seu perfume doce, cremoso, marcante. Que gostam de marcar a presença e não se enganem, porque ele realmente é um splash que se comporta como um perfume. Até muito mais marcante, fixa mais, exala mais do que muitos perfumes que eu tenho aqui na minha coleção. Então fica a dica aí pra vocês, principalmente pra você que curte nota de ameixa. Uma super opção. Outra característica do ameixa negra é que ele rende... Render não, ele arranca elogios. É uma fragrância que agrada tanto o olfato feminino quanto o masculino. Fica a dica aí de um cheiro doce e cremoso pra você chegar chegando e marcar a presença. Um frescor que eu tive o prazer de trazer recentemente pra minha coleção, me encantei. Acho que ele tem tudo a ver com esse clima de fim de ano. É o Ecos Flor da Manhã. Trouxe ele porque... Muitas pessoas me questionam, Ju, mas você considera os perfumes da linha Ecos, os frescores, como o Body Splash? Sim, exatamente porque eles têm essa proposta de frescor. Então pra mim é mais pra ser usado como pós-banho, até mesmo no dia a dia, mas eu não considero que eles sejam perfumes. Vai muito da percepção, mas eu trago pra vocês aqui como splashes, que é a forma como eu mais uso, principalmente de pós-banho. Mas esses daqui, porque a linha Ecos tem várias fragrâncias. Na grande maioria das vezes eles têm uma performance bem ok na minha pele, até mesmo de perfume. Mas eles são fragrâncias mais suaves, mais dia a dia. Mas esse daqui, ele tem um quê festivo, sabe? Ele é frutado, ele é fresco, ele é cítrico. Ele tem uma mistura muito gostosa de frutas. Ele tem também um toque verde muito gostoso. E ele vai evoluindo pra uma floralidade branca que é elegante. Ele é flor da manhã, mas você pode usar tanto de dia quanto à noite. Ele combina bastante. E ele é rico da nossa biodiversidade brasileira. Ele tem nota de copaíba, tem outras notas amadeiradas muito bem trabalhadas aqui na base. Delicioso. É chique, é versátil, é alegre. Passa uma sensação de comemoração, de festa. Então eu não poderia me esquecer de jeito nenhum. E além de tudo, fixa muito bem na pele. Então é outra super opção aí pro fim de ano. Não poderia me esquecer. Gosto muito do flor do luar. Mas esse flor da manhã, ele tem uma alegria, como eu vou dizer. Ele tem algo mais diurno e algo também que me lembra mais festa. Do que em relação ao flor do luar. Por isso eu não trouxe o do luar e trouxe o da manhã. Mas é um cheiro delicioso. E eu sei que ele é queridinho de muitas pessoas. E fica aí opção pra você que quer um cheirinho mais leve. Que quer um splash aí pra poder passar essa virada de ano. Sei que muitas pessoas também sempre optam pelos splashes. Até mesmo porque podem ter alergias. Ou não gostam mesmo. Gostam dessa vibe mais suave. Então eu trouxe pra vocês aí opções de splashes mais suaves. De splashes não tão suaves assim. Mas é pra todos os gostos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amei compartilhar com vocês essas dicas pro fim do ano. E deixa nos comentários se você conhece esses splashes. Quais são as suas opiniões. E quais os splashes você indicaria aí pro final de ano. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha seleção de splashes pras festas de fim de ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.